O suspeito, que se identificou para as vítimas como Daniel, de Capitão dos Campos, aplica o golpe do falso PIX. A denúncia chegou à polícia civil, que instaurou um procedimento para investigar o crime. O suspeito comprou quatro celulares no município de Piracuruca, que custaram mais de 4 mil reais, e apenas simulou o pagamento via PIX. Em seguida, na cidade de Cocal, em uma loja, revendeu os aparelhos por 2 mil e 400 reais. Mas a primeira vítima publicou a situação nas redes sociais. A outra vítima acabou percebendo o crime e foi à delegacia devolver os aparelhos. Nós fizemos a restrição de quatro aparelhos telefônicos, 103 Samsung e 1 Motorola. A vítima, Gavinho, que teve seus celulares furtados em Piracuruca. Um cidadão se apresentou com o nome de Daniel, fez um PIX falso de 2 mil e 400. A vítima perdeu esses aparelhos e, chegando a esse suposto Daniel, aplicou outro golpe, sendo a Kimconcal, para a vítima Alexandre. Alexandre viu nos grupos do WhatsApp que estes aparelhos não eram verdadeiros, não eram de origem ilícita. Então, veio na delegacia fazer a devolução de forma espontânea e foi aberto um inquérito de um instaurante estelionado, porque ela também perdeu 2 mil e 400 reais comprando esses quatro aparelhos desse suposto autor, que se diz Daniel, de Capitão de Campos. Então, a delegacia de Cocal está apurando, juntamente com a delegacia de Piracuruca, para tentar desvendar e saber quem é o autor deste crime. Então, vamos lá.